O prefeito de Francisco Beltrão usou a rede social para anunciar a população sobre o protocolo de compra das vacinas contra a covid-19. Kleber Fontana confirmou a assinatura de um termo de adesão junto ao Instituto Butantan de São Paulo, que está produzindo a Coronavac para a compra de 40 mil doses do imunizante. De acordo com ele, foi uma ação de prevenção, porque até o Natal o Ministério da Saúde não havia mostrado iniciativas concretas sobre um plano nacional de imunização. Assinamos um protocolo de intenções diretamente com o Butantan para que, se caso não ocorresse a compra por parte do Ministério da Saúde, Francisco Beltrão estaria aí em condições de adquirir. Então já seguramos o recurso para a compra dessas vacinas, temos já o nosso contrato, o nosso termo de compromisso com o Butantan e estamos na fila. O protocolo de compra feito por Kleber Fontana foi como uma medida preventiva, mas o prefeito afirmou que está praticamente descartada a aquisição de vacinas pelo município e deve seguir o protocolo de vacinação nacional. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a vacinação pode começar em todo o Brasil até o dia 20 de janeiro. Os agentes municipais de saúde já se preparam para as duas etapas de vacinação contra a doença. De acordo com o executivo, Francisco Beltrão não terá dificuldades em imunizar a população. O que vai ocorrer? Essas primeiras doses vão vir para os profissionais da saúde. Depois, no segundo momento, vem para os idosos, acima de uma determinada idade. Então isso vai acontecer de forma escalonada, dentro de um cronograma de trabalho. Eu acredito que nós não vamos ter dificuldade em fazer isso, porque é uma campanha até menor do que aquelas que nós já estamos habitualmente acostumados a fazer. De acordo com o boletim publicado na tarde desta segunda-feira, já são 5.501 beltronenses contaminados com a doença. Destes, 240 estão em tratamento. Seis deles internados em hospitais, com ala exclusiva para a doença. Francisco Beltrão soma 59 mortos e 5.202 pessoas já se recuperaram da Covid-19.